O jeito de atravessar a rua E atravessa bem em cima da hora Bem na hora que ele for passar Não vai dar tempo de frear Provavelmente ele vai acabar acertando um de vocês E vai causar um acidente O carro vai bater na traseira dele Quando ele saltar pra fora do carro Dois segura e um arrebenta ele Beleza? Beleza, fechou, fechou Tranquilo Peter, ele está vindo Atravessa, atravessa Vai ter que ser eu? É, cara, é você! Então tá, deixa comigo Peter! Porra, vocês fizeram no meu carro, meu Preciso atravessar desse jeito aqui Vocês vão apagar? Apagar o caralho, meu irmão Pega ele, pega ele Eu não quero confusão Pega ele, pega ele Não férBA Não fer citan Não fferma Peter! 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 Olha o que você fez, você matou o cara! Você matou o cara, porra! E aí, Peter, Peter! Puta, mano, ele é fora, cara. Puta, mano. Peter, olha o que você fez, mano. Você matou o cara. Sai de perto. Sinto muito, Daiane, mas vou ter que indiciar e prender o seu amigo por tentativa de homicídio. Mas o que é isso? O rapaz está quase morrendo no hospital. E se ele morrer, você vai responder por lesão corporal, seguido de morte, ou até mesmo pela apuração dos fatos, artigo 121, homicídio. Como eu vou te dar a grana que eu te prometi, beleza? Você tem piques? Rapaz, eu acho que eu tenho, velho, porque esse solo aqui é roubado e, né? Puta, eu não sei mexer muito na tecnologia dele. Mas pelo que eu entendi, o Peter se deu mal? Sim, sim, cara. Ele acabou se desequilibrando, caiu e foi sendo atropelado. Porra, trágico pro Peter. Mas e aí, conseguiu quebrar o Dennis? O cara lutava taekwondo, muay thai, boxe e acabou quebrando nós três. Caramba, viu? Vocês são burros mesmo, hein, cara? Ah, cara, a gente fez o que pôde, né, velho? Porra, e se o cara morrer, meu? Aí o Dennis vai responder por homicídio. Fazer o quê? A Daniela não pode saber de forma alguma que a gente está envolvido nisso. Cara, relaxa. Ela só me viu uma vez. Fica de boa, fica tranquilo. Já me passa o piques aí. Eu tenho que ir buscar uma, amiga. Já está aqui, salvo. Apareceu o seu nome. Você tinha me mandado outro dia e esqueceu. Outro dia? Não, demorou. Daiane, por favor, vem aqui. Foi tentativa de homicídio. Está claro? Mas calma, Adriano. Vamos ouvir outras testemunhas. Está querendo proteger o cara só porque você conhece? Ele foi meu colega de faculdade, cara. Isso não tem nada a ver. Você viu como o cara caiu? Eu vi. Eu estava voando de bicicleta em uma alta velocidade. Aí eu acabei batendo com ele e a bicicleta acabou voando muito longe. E eu não consegui me manter para ajudar. Está dispensado. Realmente você não teve culpa. Sim. E, Denis, como você está, velho? Estou mais ou menos, né? Estou mais ou menos. Uma confusão. O pessoal vai tudo na minha frente que eu vi batendo. Calma, que é. Tudo acontece, velho. Vou fazer o quê? Estou aqui dentro, né? Você consegue ajudar o Denis? Conforme dentro da lei, sim. Hum, você espera que o Denis não fique preso, né? Por que você está dizendo isso? Duas testemunhas viram você empurrando um rapaz de propósito para ele ser atropelado. Você vai ficar preso por tentativa de homicídio. E se o rapaz morrer, você vai responder por homicídio dooso. Mas por quê? Eles entraram na minha frente. Eles entraram na minha frente com a pessoa causando um acidente. Reza, Denis, que se o rapaz morrer, sua situação vai ser complicada. Muito. Licença. O princípio, você é o primário sem antecedentes criminais? Há testemunhas? Que eu saiba, não. Você é um cara de sorte. O rapaz está fora de perigo no hospital. Ah, que nada, hein, velho. Graças a Deus. Ah, tem outra coisa também. Estime no local do crime para conferir sua versão. Sabe, né, rapazinho? Um rapaz que viu e aceitou a testemunha. Você foi agredido e só se defendeu. De qualquer forma, você vai ser indiciado por lesões corporais sem gravidades. Denis, a partir de agora, você deixa de ser o primário. Portanto, não pode mais se envolver em confusões. Tá ok? Sem problema, eu sou da paz. Você sabe disso. Então ele está liberado? É. Por enquanto está, né? Obrigado, viu? Só fiz o meu trabalho, amigo. A gente pode ir embora, então? Pode sim. Estão liberados. Muito obrigado, viu? Por nada. Deu para resolver essa conclusão? E aí A gente está liberado. E aí E aí Obrigado.